Olá, muito bom dia! Começamos mais uma semana aí com o TVA Esportes, edição diária de segunda sábado ao meio-dia. Nesta segunda-feira você confere. Atletas da Sujipa conquistam três medalhas no Campeonato Pan-Americano da Oceania de Judô. Irmãs Viviane e Sibeli Jungblut vão representar o Brasil no Mundial de Natação que ocorre em Budapeste em junho. A confirmação veio na seletiva da prova de águas abertas. Ainda vamos falar sobre a seleção gaúcha de Hannibal, que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Tem ainda cicloturismo na região dos vales. TVA Esportes está no ar. Muito bem. Medalha de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O esgremista gaúcho Giovanni Guissoni conquistou três medalhas na Copa do Mundo de paraesgrima. Giovanni é o grande nome da modalidade no país. O ouro e o bronze no Florete B e Espada B individuais e prata pela equipe de Florete Misto. A competição terminou ontem em São Paulo. A equipe brasileira que levou a prata no Florete Misto teve além de Guissoni, Mônica Santos, Fabiana Soares e Alex Sandro Souza. Esta modalidade é nova e foi um evento teste. Ainda não estará nos Jogos Paralímpicos de Paris em 2024, mas pode entrar na Copa de Los Angeles em 28. Apesar de não ter conquistado medalhas nas competições por equipes na espada masculina e no sabre feminino, o Brasil teve boa participação em São Paulo. Em ambas, terminou em quarto lugar. Seleção brasileira domina totalmente o Campeonato Pan-Americano da Oceania de Judô disputado em Lima, no Peru. Atletas da Sojipa conquistaram três medalhas, duas delas de ouro. Uma delas veio com Mayra Aguiar, 78 quilos, que chegou ao seu sétimo título Pan-Americano. E agora é a brasileira mais vitoriosa na história da competição. A Sojipana venceu todas as lutas por Ipom. Este foi o segundo torneio de Mayra após o bronze na Olimpíada do ano passado em Tóquio, a primeira com medalha no peito. Já venho aí nessa caminhada faz anos, desde os 14 anos, com a seleção brasileira, disputando títulos, competições. Então, estou muito feliz por mais esse ouro, mais esse título. Acho que me motiva bastante. Agora foi minha segunda competição pós-Olimpíadas, então não tinha competido já há bastante tempo. E é muito bom poder chegar de novo ao topo do pódio. Acho que anima bastante para as próximas competições agora. Vai ter pelo menos mais umas 4, 5 competições deste ano. Então, sai daqui bastante animada. Outra medalha adorada foi conquistada por Jéssica Lima, na categoria 57 quilos. Ela superou Arnais Odelin Garcia, de Cuba, nas punições na grande final. Na semifinal, Jéssica passou por Rafaela Silva. A última vez que o Brasil conquistou ouro nessa categoria, no PAN, foi em 2013, justamente com Rafaela, que naquele ano foi campeã mundial. Já Maria Portela, na categoria até 70 quilos, retorna de Lima com duas medalhas. Ela foi bronze na disputa individual, ao bater a equatoriana Estefânia Garcia. E nos confrontos por equipe, Maria foi a capitã do Brasil, que comemorou o título, após a vitória por 4 a 0 sobre Cuba. O gaúcho Daniel Carnin, bronze na Olimpíada do Japão, se machucou na semifinal da categoria 73 quilos e não disputou o bronze. As irmãs Viviane e Sibeli Jungbluth, atletas do Grêmio Náutico União, vão representar o Brasil no Mundial da Natação, que ocorre em Budapeste, em junho. A confirmação veio na seletiva de Águas Abertas, disputada em São Bernardo do Campo, interior paulista. As gaúchas vão participar da prova de revezamento 4 por 1.500 metros, junto com Guilherme Costa e Bruce Hanson. Viviane ainda vai nadar o Mundial em outras duas modalidades. Viviane já havia se classificado para a prova de 10 quilômetros na seletiva do Rio de Janeiro. Além do revezamento, ela cairá nas águas de Budapeste, também na prova de 5 quilômetros. Viviane é uma das poucas nadadoras do Brasil que faz grandes resultados, tanto na piscina quanto nas águas abertas. A equipe brasileira vai participar nas provas no Lago Lupa, um lago artificial criado para esportes náuticos na periferia de Budapeste, entre os dias 26 e 30 de junho. Agora a gente faz um breve intervalo e volta seguidinha com mais TVA Esportes. Estamos de volta aqui com o TVA Esportes e agora a gente vai falar sobre handball com o técnico de handball da seleção gaúcha feminina, Aristarco Rodrigues Fernandes. Bom dia, Aristarco. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. E eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da seleção feminina. Teve treinamento na cidade de Torres e agora viagem para São Paulo. Vocês viagem para Atibaia num torneio. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse torneio. Bom dia, os telespectadores da TVA. São dois eventos distintos. O Atibaia Cup, a gente vai com a equipe da Sociedade Ginástica. E a seleção gaúcha, ela treina para o brasileiro de seleções. São equipes diferentes. E a gente teve um final de semana passado em Torres. A gente fez a segunda fase de treinamento na cidade. Muito bem. E esse torneio em Atibaia? Quais são as características? Qual é a equipe que será levada para Atibaia? Nós vamos participar pela terceira vez do Atibaia Cup. É na sua décima edição. Durante esses dois períodos de pandemia, de 19 e 20, em 21, não foram realizados eventos. Então, houve essa lacuna aí. Então, é o décimo ano. A Atibaia fica a 70 quilômetros de São Paulo. É um dos maiores eventos das categorias de base. Ela inclui em torno de 50 equipes de todo o Brasil. E reúne uma média de 700 atletas. Para nós, é um evento muito bom. Nós somos formadores em categorias de base. E a gente vai com a categoria cadete. É a mesma categoria que eu sou o técnico da seleção gaúcha. Muito bem. Bom, da sociedade ginástica, são cinco atletas que estão na seleção gaúcha, né? Sim, exatamente. Nós temos a goleira Sofia Killing, a extrema-direita Evelyn Arruda, a central Letícia Fucco, e a meia-direita Laura Klein. E eu sou o técnico. Muito bem, muito bem. Bom, e aí o entrosamento, né? Quais são as outras equipes que compõem a seleção gaúcha e o entrosamento também dessas meninas? Funciona muito bem? Como é que tu avalia isso? As equipes é a equipe de Torres, que tem também cinco atletas. A equipe da Liga Hamburguense, cede uma atleta. A equipe de Butiá, cede uma atleta. Santa Maria, cede atletas. A equipe de Porto Alegre, do Rende Action, cede duas atletas. A equipe da Aparrende, de Caxias do Sul, também tem cinco atletas. E a equipe do Grimio Baldo e Rio Grande, também tem duas atletas. Muito bem. Técnico da seleção gaúcha, também da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Muito obrigado, Aristarco Rodrigues Fernandes. Seleção Feminina, um grande abraço. Um bom dia. Ok, a gente agradece, em nome da Sociedade Ginástica, o espaço que a TVA nos ofereceu, para que a gente possa divulgar a nossa modalidade de coitura. Sem dúvida. A gente certamente vai voltar a falar. Abraço. Bom, a gente vai finalizando o TVA Esportes desta segunda-feira. Uma boa tarde para todo mundo. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.